Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 8 minutos. O giro está no ar com as outras notícias do dia pra você. O Ministério da Defesa informou que 30 mil militares foram recrutados para trabalhar durante as eleições. O contingente vai ser usado em 326 cidades do país. Os municípios apresentaram uma solicitação junto ao Tribunal Regional Eleitoral, pedindo apoio para garantia da ordem e ajuda na logística. As cidades interessadas ainda podem fazer a solicitação. O prazo encerra amanhã. Uma das funções do Exército é garantir que a urna eletrônica chegue a lugares de difícil acesso. Para isso, as Forças Armadas vão usar lanchas, aviões e até helicópteros. Hoje de manhã, a PUC Minas Unidade Betim realizou o PUC Aberta. Wellington Pereira foi até o local e traz mais informações. A PUC Minas Betim, uma das unidades da melhor universidade privada do país, abre as suas portas e recebe estudantes de escolas de ensino médio e pré-vestibulares para conhecer a instituição e os cursos que ela oferece. Estamos falando do PUC Aberta, evento que está em sua 16ª edição e espera reunir cerca de 2 mil alunos. Ao meu lado está o professor Eugênio Batista, que tem mais informações. Professor, qual é a importância de uma feira de graduação como o PUC Aberta? Primeiro, é uma honra receber esses alunos aqui, como você disse, aproximadamente 2 mil alunos. Nesta idade, esses alunos têm muita dificuldade na escolha e o encontro com os professores, com outros alunos aqui, acabam ajudando a decisão. Essa decisão é muito importante porque ela repercute a vida toda deste futuro aluno da PUC Minas. Professor, quais os diferenciais dos cursos da PUC Minas Betim em relação às outras instituições de ensino superior? As universidades da PUC Minas, então, trabalham, além do ensino da graduação, com pesquisa e extensão. Esse é o nosso grande diferencial, além da qualidade dos nossos docentes. Quais as novidades do PUC Aberta para este ano? Bom, além da biomedicina e da medicina, que são os dois novos cursos da unidade, nós temos um diferencial para este semestre, que é a enfermagem pela manhã e oferta também da fisioterapia pelo turno da manhã. Isso significará que no próximo ano, esses dois cursos de graduação, fisioterapia e enfermagem, serão de manhã. Ok, obrigado, professor. Wellington Pereira, para o Giro. Hoje é o Dia Internacional do Idoso, e a organização britânica de velhice, Helpage International, divulgou o ranking de qualidade de vida de 96 países. O Brasil apareceu em 58º lugar na avaliação, ficando atrás de outros países da América Latina. Alguns deles são o Peru, que ocupou a 22ª posição, o Uruguai, que ficou em 23º, e também a Costa Rica. A Noruega ficou em 1º lugar no ranking. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até amanhã. Tchau!